Oi gente, eu sou Marcela Raal e esse é o Giro Verde com os destaques do dia. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, descartou nesta quarta-feira a retomada do horário de verão para este ano. Mas o governo vai avaliar se a medida será necessária para 2025. Com a decisão, o Palácio decidiu ir contra a recomendação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que indicou que seria positivo voltar com o horário de verão ainda neste ano para economizar energia. Segundo o ministro, a segurança energética está assegurada com a decisão de não adotar a estratégia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, alfinetou o Banco Central hoje ao dizer que a autoridade monetária começou a cortar os juros no ano passado, a contra-agosto. O titular da Economia comentava a revisão de gastos públicos que está sendo discutida pelo governo federal. A Haddad lembrou que após o lançamento do arcabouço fiscal, o BC decidiu reduzir a Selic em agosto do ano passado. O ciclo de cortes, no entanto, acabou em setembro deste ano. A taxa está atualmente em 10,75% ao ano. E após o apagão que atingiu São Paulo na última sexta-feira, pesquisa publicada pelo Instituto Paraná mostra que o episódio não teve muito impacto na corrida eleitoral. O prefeito Ricardo Nunes continua liderando a disputa com 52,3% dos votos contra 39,2% das intenções do deputado Guilherme Boulos. Em relação ao levantamento publicado na quinta-feira passada, o MDBista caiu meio ponto percentual para baixo e o pessoalista oscilou apenas 0,2 ponto para cima. No quinto dia de apagão, 100 mil pessoas ainda estão sem energia elétrica na capital paulista. Eu fico por aqui. Outras notícias é só acessar o site de Veja. Tchau, tchau. Até amanhã.